Rei Leão Pet Shop é o local ideal para você trazer o seu animalzinho de estimação. Aqui tem banho e tosa, tem aquarismo, aqui você encontra uma grande infinidade de peixes. E se tiver algum que você queira, é só encomendar aqui no Rei Leão Pet Shop. Acessórios para todos os tipos de animais. Você encontra também taxidog, creche, adestramento e ainda tem venda de filhotes. E agora aqui no Rei Leão tem uma novidade sensacional. Tem muita gente que perde o seu animalzinho de estimação. Aqui no Rei Leão Pet Shop você pode vir até aqui e eles vão colocar um microchip no seu animalzinho. E você vai ter total controle pelo seu celular, pelo seu computador, aqui no Rei Leão. Olha que bacana, venha você também para o Rei Leão Pet Shop. Aproveite, tem farmácia completa, rações de todos os tipos que você acompanha agora nas imagens. Aproveite, tem farmácia completa, rações de todos os tipos que você acompanha. E aqui no Rei Leão Pet Shop é distribuidor exclusivo da ração Dog Excelência. Tanto para gatos quanto para cachorros. Completa a linha. Preços especiais para quem cria e também para quem tem um comércio. Quem tem um pet shop você compra com preços especiais. Aqui é distribuidor exclusivo. Agora você já sabe onde trazer o seu animalzinho de estimação. É aqui no Rei Leão Pet Shop em dois endereços. Nós estamos gravando aqui na loja 1 que fica na rua Pernambuco 561. O telefone 3592-1243-3326-7409. A loja 2 fica na aviação perto do aviãozinho. Fica na Avenida Presidente Kennedy 3144. O telefone 3491-8013. Leão Pet Shop, o rei do mundo animal.